O email marketing. Apesar de ser das técnicas mais antigas do marketing digital, continua a ser muito importante o email marketing. Reparem, o email marketing é o passaporte digital de tudo. Nós, para registrar uma rede social, temos que dar um email. Se querem comunicar com alguém via digital para qualquer parte do mundo, o meio universal é o email. Portanto, vocês continuam a receber newsletters, continuam a dar importância. A grande diferença face a 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, há 20 se calhar é muito, mas há 15, por exemplo, o email marketing já era praticado com frequência, é que agora há mais oferta. Há cada vez mais emails. Mas as campanhas que forem mais bem constituídas, mais bem criadas, mais criativas e que utilizem melhores ferramentas, terão mais sucesso. E por aquilo que pareça, apesar do email marketing ser das técnicas mais antigas, eu continuo a ver muitas empresas, estou a falar de empresas mesmo, que não cumprem nem a legislação nem as boas práticas. Muitas delas estão sem iniciar agora. Portanto, isto do marketing digital já há, já nesta vida marketing digital já há mais de 15 anos, mas dá a ideia que já estamos num mercado maduro do marketing digital, mas a verdade é que, para a maioria das empresas, pelo menos das pequenas, não é? Elas estão a dar os primeiros passos agora no marketing digital. Ou algumas pararam no tempo, há 5 fazem, continuam a fazer o que faziam há 5 anos atrás, isto mudou completamente. Portanto, tem que mudar todo o seu comportamento. Porque é muito exigente o marketing digital, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, é exigente porque cada vez são mais frentes. O marketing digital não é carregar no botão e está a funcionar, é feito de pequeninas fatias, pequenas ferramentas que tudo junto trazem resultados. E temos que trabalhar bem todas essas pequeninas fatias. E sim, se trabalharmos bem, os resultados são sustentáveis e são interessantes, mas precisamos de dominar as ferramentas. Portanto, no email marketing, uma coisa são legislações, que varia de acordo com o país. Por exemplo, na Europa está muito mais legislado do que no Brasil. E depois, outra coisa são as boas práticas, que é aquilo que nós devemos fazer, mesmo que não esteja legislado. Por exemplo, na Europa, em termos de legislação, é muito importante para vocês obterem os contactos, o double opt-in, ou seja, ter um formulário no vosso website, no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem. Por exemplo, no Twitter é possível, através dos Twitter cards, a pessoa tem um botãozinho, carrega e automaticamente inscreve-se numa newsletter sem ter que inserir o email, porque vai ver através do Twitter. É uma ferramenta muito interessante, que já existe nos Estados Unidos. Em Portugal é possível ativar, se conseguirem ativar uma conta de publicidade. Embora não se pague, seja grátis. Mas, voltando ao assunto, tem que ter um formulário onde a pessoa se inscreve e depois vai validar no seu email. Vai ao seu email e clica. Isto é chamado double opt-in. Tem que ter no rodapé um botão para a pessoa se desinscrever se não tiver interesse. Ter a morada e o nome da empresa. Nunca enviar email sem consentimento. E estar a registrar que está a tratar dados, neste caso em Portugal, na CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. É obrigatório, a maioria das empresas não o faz. Mas, tem um custo relativamente reduzido, só tem o custo de uma vez, o processo inicial, e pode ver em cnpd.pt. Se for em outro país, terá que verificar se tem que fazer um registro em alguma entidade de controle de dados. Normalmente na Europa tem que o fazer. No Brasil, por exemplo, não tem que o fazer, não é obrigatório. E depois existe um conjunto de boas práticas que, por exemplo, não enviar emails em exagero, enviar um email uma vez por semana, por exemplo, dependendo da entidade, não é? Se for, por exemplo, um órgão informativo, um jornal ou uma televisão, se calhar pode enviar todos os dias. Se for uma empresa para fins de comunicação e estabelecer relações, não enviem em exagero, porque as pessoas já recebem imensos emails. Portanto, respeitem o tempo das pessoas, é importante. O assunto, pensar no assunto, como é que vai escrever, ser um assunto curto, objetivo, concreto. Se for mobile, considero que o espaço vai ser mais curto, personalizar, pode colocar o email ou outras informações que tenha. O email, aliás, o nome, no título, no próprio conteúdo do email, para tornar mais personalizado. E pode igualmente também indicar à pessoa, no fundo do email, como é que a pessoa, porquê que a pessoa está a receber o email. Está a receber este email porque se inscreveu no nosso formulário num determinado site. Porque, por vezes, as pessoas esquecem-se e depois desinscrevem-se, porque não se lembram porque é que se inscreveram e porque é que estão a receber aquela informação. É importante criar uma boa lista. Cuidado com o comprar ou alugar listas. Portanto, tem que verificar, tem que certificar que foram obtidas de forma correta e fidedigna. A maioria acredito que não sejam. Portanto, vê-se muito na internet de vendas de base de dados ao preço da chuva. Não compre. E mesmo o alugar uma base de dados deve fazer com muita cautela. Eu acredito mais em criar uma lista de qualidade. Leva mais tempo. Mas também terá resultados mais sustentáveis. Porque, ao criar a sua lista, no fundo, a pessoa que se vai inscrever está muito interessada nos seus conteúdos. E também estará interessada nos seus produtos. Portanto, é a melhor forma de criar uma relação. Leva mais tempo, mas é a forma mais sustentada, o que não invalida de ver outras opções, mas certifique-se que cumpra legislação, porque senão acaba por também ser visado com o facto de não estar a seguir as boas práticas. Mas existem várias plataformas de e-mail marketing. Por exemplo, em Portugal é muito popular o Egoi. Em Portugal e no Brasil também. E em Espanha, o Egoi é traçegoi.pt. Existe também uma muito popular que é o MailChimp. Tanto uma como a outra tem planos grátis para poder iniciar. Existe uma outra que é o Aweber. Não tem plano grátis para iniciar, mas tem um plano mais barato para começar o primeiro mês. O Constant Contact. O PHP List que instala no seu servidor. O Internet Inspire Marketing que pode também instalar no seu servidor. Enfim, existem muitas plataformas. Se tem dúvida de qual é que... Ou já utiliza, não é? E, portanto, está ou não satisfeito com a sua. Se tem dúvidas. O que eu costumo recomendar genericamente é o Egoi, se quer uma plataforma em português, e o MailChimp, uma plataforma em inglês. Tanto uma como a outra estão integradas no WordPress, por exemplo. E estão integradas também em outras ferramentas. Por exemplo, estou-me a lembrar o Instapage, que é uma plataforma de criar landing pages. As landing pages são páginas de destino que pode criar no seu website ou com ferramentas externas. Como no Instapage, no Unbounce e outras. Existem imensas plataformas para isso. Mas o Instapage é muito simples, muito fácil de criar. E ela integra com o Egoi e com o MailChimp. De modo que a pessoa clica numa publicidade ou clica num link. E vai ter essa página de destino, que normalmente é construído por um pequeno formulário, uma imagem ou um vídeo e um texto curto. Tem só um objetivo essa página. E é uma boa prática. É uma boa prática para email marketing, para publicidade. porque tem um objetivo concreto e conseguimos medir as conversões com exatidão. E as conversões são mais altas. Portanto, isto para dizer que o Egoi e o MailChimp são amplamente utilizadas em todo o mundo. Depois, mais uma vez, os conteúdos são importantes. E no email marketing não poderia ser exceção. Portanto, também é muito importante pensar em conteúdos de valor. Se vai enviar, por exemplo, 3 newsletters por semana, que já é um número que deve... Já é um número considerável. Portanto, deve ser conteúdos muito importantes. Dois deles devem ser conteúdos de valor para o utilizador. E um comercial, eventualmente. Portanto, deve principalmente enviar emails que acrescentem valor aos utilizadores. E não estar sempre constantemente a tentar vender. Dependendo do negócio. Estamos a falar, por exemplo... Há negócios que são puramente comerciais. De me lembrar, por exemplo, sei lá, a MediaMarket só envia newsletters de venda. Mas não invalida. Poderia enviar newsletters também de conhecimento. Dicas sobre fotografia, sobre vídeo e outros produtos que comercializam. Dicas para economizar energia. Portanto, há sempre margem, independentemente do negócio, de poder comunicar com o cliente e ajudá-lo em alguma... Neste caso, relacionado com os produtos que utilizam ou com os serviços que utilizam. Esta é sempre a melhor estratégia. Dá mais trabalho e exige mais tempo. E depois perceber qual é o comportamento dos subscritores. Consegue saber qual é o número de pessoas que estão a desinscrever por newsletter. Há sempre pessoas que desinscrevam. Ou há quase sempre. Esperemos é que não sejam muitas. Senão, é sinal que alguma coisa não está bem. Perceber qual é a taxa de abertura. O número de pessoas que abriram o e-mail. Para isso convém que tenha pelo menos uma imagem. Qual é a taxa de cliques. Pode saber quais são os horários que estão a ser mais clicados. Pode saber quem é que está a abrir os e-mails. Quantas vezes é que abriu também. E pode fazer desplutar campanhas em função de comportamentos. Por exemplo, pode haver um grupo de pessoas que clicaram duas vezes no produto A. Então, pode definir uma campanha que, de acordo com esse comportamento, se alguém clicar duas vezes no produto ou uma vez no produto, faz disparar uma outra campanha de e-mail marketing só com informações daquele produto, por exemplo. É uma forma de, automaticamente, começar a distribuir informação personalizada para o seu potencial cliente e permite fazer aqui o marketing personalizado. Neste caso, permitir até o limite do one-to-one. Ou seja, se houver só uma pessoa que clica no produto XPTO, faz-te explotar uma campanha só para aquela pessoa com informações concretas ou uma proposta comercial concreta para aquele produto e a pessoa vai se sentir confortável porque vê que só está a receber informação de acordo com o seu comportamento. E é um marketing personalizado. A grande vantagem do mundo digital é que consegue fazer marketing personalizado de uma forma automática e com custos muito reduzidos. E depois pode segmentar a sua base de dados, para além da personalização que falamos, pode ser com o nome, pode ser com a cidade, com as preferências, com os gostos, etc. Pode segmentar a sua base de dados de acordo com comportamentos e depois, no futuro, passar a enviar campanhas de acordo com a segmentação que fez à sua base de dados. Portanto, tem aqui um potencial de marketing personalizado muito, muito interessante. Já para não falar, por exemplo, no Facebook pode fazer publicidade carregando uma base de dados de e-mails. Vamos supor que quer chegar, tem uma base de dados de comunicação social e vai lançar um produto super inovador. Pode carregar essa base de dados no Facebook, no Power Editor e fazer uma campanha de publicidade no Facebook só para a comunicação social, desde que o e-mail do Facebook ou o login seja o mesmo que tem. Claro que nem todos terá, mas alguns terá. Ou pode fazer uma campanha para a sua lista de e-mail, de e-mail marketing, no Facebook, carregando os e-mails no Facebook e disputando uma campanha só para aqueles que já o seguem, não é? Uma campanha personalizada. Portanto, o e-mail permite abrir portas da personalização muito interessantes. E aí, vamos lá.